Bem-vindo à Universidade de Ampeagé, a sua melhor opção. Disponibilizamos o melhor para o seu curso de Ciências da Comunicação, onde tens a oportunidade de usufruir das melhores instalações com os laboratórios da televisão, rádio e imprensa com todas as condições necessárias para os estudos, entretenimento e alimentação. No bloco B, se encontra o laboratório da televisão com os melhores equipamentos da atualidade e com a ajuda dos técnicos da melhor empresa audiovisual atualmente em Cabo Verde, Prisma Vídeos. Laboratório de imprensa, onde podes encontrar todos os equipamentos disponíveis para os seus trabalhos e pesquisas. Na rádio, tens toda a liberdade de criar o seu projeto, entrevistas, programas radiofónicos e ter a oportunidade de trabalhar como estagiário. O Unipagé disponibiliza a todos os anos os melhores profissionais para o mercado de trabalho na área da comunicação e publicidade. Temos os melhores docentes preparando-te para o teu futuro. Tudo isso e não só na Universidade de Ampeagé. Boa melhor opção!